Fisco Ai meu Deus, que jogo é isso? Ai meu Deus O que é aquela quadra ali do lado? Nossa! Eu acho que aquele quadro do lado tem a ver com o jogo que a gente vai jogar Eu acho que não Nossa, 91 Mais velho que eu É, mais velho que eu também Eu nasci em 91 Que isso? Tá escrito É um espírito nada nesse coisa? Tá escrito O pastel é mais barato Ser racista, para com isso Episódio 3 Oxi, começou no Episódio 3? Como assim? Começou no Episódio 3 Meu Deus, o Link de Tupeste? Randomizado O que? O que? O que? Depois de não se importar com o que aconteceu nos dois primeiros jogos, Link acorda aí com o seu tio saindo de casa Então vamos ver isso Então gente Então Se você quer saber da história desse jogo Você não vai ver esse vídeo Bom, você não vai ver esse vídeo Aeeeee Quem sabe Algum No futuro a gente faça Que isso? Escrevi errado Bota o nome aí na Bicha Bota de bicha com x Coloca D D D D Não, bicha com x É bicha Não, não vou botar bicha não Bota 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 na 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 Nabe Eu sei que você gosta de um Nab Nabe 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 Então se você quer Anul Eu bicha Aquilo ali do lado da parte Ele é um desse do lado do lado da parte É um decido ai eu sei Eu vou pegar você Então Então, se você quer ver a história de verdade desse jogo, não é nesse vídeo, tá bom, gente. Mas o propósito desse jogo... Primeiro que vai estar tudo em Japões. É ser randomizado. Ou seja, primeiro que eu tô com umas partes desse do AI. Segundo que aqui, nesse baú, eu não sei o que que tem. Normalmente no jogo original tem o que? Tem a lâmpada, não é? É a lâmpada. A coisa de iluminar. Mas aqui que eu vou achar, eu não faço a menor ideia, porque todos os itens do jogo são randomizados. Então, isso que é o legal. O que eu consegui foi logo de cara a roupa azul. Eita, você ficou a Shine aí. Eita, você ficou a Shine. Aí eu vou chegar aqui do lado. Não, não é escudo, não é escudo. Não é isso, não é isso. Spoiler, spoiler. Não é isso, não é isso. Isso é meio spoiler. Alô, alô. 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 Alô, Link? Por que que é? Por que ele virou um coelho? Tchadar. Ah, tudo bem. Eu tô sem espada ainda, viu? Então, deixa ele como um coelho. Por que não, né? A gente é uma coruja ali. Então, o legal dessa gameplay é que todos os itens vão ser totalmente randomizados. Então, a gente não vai conseguir os itens que a gente supostamente deveria conseguir. Eu vou primeiro pro caminho. Ó, outra coisa importante é que as dungeons estão um pouquinho diferentes na recompensa delas. Por incrível que pareça, a primeira dungeon tá certinho, é a mesma recompensa que é o negócio verde. Mas a terceira dungeon tá dando um cristal vermelho e a segunda dungeon tá dando um cristal azul. Opa, bola, hein? Ó, prêmio bom essezinho, cara. Já tô vendo que a gente vai sofrer umas horas. Ó, o que que tá fazendo ali? Já tô vendo que vai sofrer umas horas aí, hein? O objetivo disso é só derrotar o titio... O titio Ganon lá. Titio árabe. Mentira, ele não é árabe aí. Mas... Eu não sou obrigado a fazer todas as dungeons, eu também não sou obrigado a pegar todos os itens. Ele só precisa matar o Ganon. Eu só preciso matar o Ganon, de preferência, da maneira mais rápida. E aí, pra isso, primeiro eu vou passar em alguns lugares que eu pego itens de graça, assim. O titio me deu um pedaço de coração, porque ele tá morto, então eu peguei o pedaço de coração dele. A gente vai falar de vez em quando do como que é o jogo original. No jogo original ele te dá a espada, tá? Mas a gente não vai entrar em muitos detalhes sobre a história e tal, mas porque... Quem sabe, né, algum dia a gente jogue a versão normal. Só pra falar o que a gente jogou. Ou seja, alguém vai ficar sem a espada por muito tempo. Eu nunca percebi esses coraçõezinhos, Oxum. E tipo... Pra gente falar que a gente jogou, e se você quiser saber a história também desse jogo. Esse jogo... Ele é tipo, muito importante. Ele é tipo, muito importante na história do Zelda. Tipo, ele... As pessoas amam esse jogo, os fãs de Zelda. Tem... As pessoas... Algumas pessoas preferem esse jogo do que Ocarina of Time. Uma coisa que eu vou fazer bastante é salvar e resetar, porque... WP. Porque eu posso dar spawn em alguns lugares específicos. Tipo, aqui... Aqui já tem umas pessoas estranhas. Eu já achei 300 lupes. Ok. Quem é? Quem são essas? Tem essas pessoas aqui, que eu não faço a menor ideia de quem são. Quem são eles? Gente, como é que você sai assim no lugar do nada? Então, teoricamente, esse jogo, essa gameplay, é meio que pra você que já conhece esse jogo. Porque a gente não vai explicar a história, não vai explicar os personagens, o que o D.C.D.W.E. É, o D.C.D.W.E. tá fazendo aí, eu não sei. Em 1991, eu não faço ideia. Mas é isso, gente. A gente vai fazer essa gameplay no lugar de... O que a gente quer? É, precisou entrar na florestinha. Floresta. Essas árvores... Não, por aqui. Parece que tem um rosto. Eu acho bizarras as árvores do... Bora aqui, primeiro. Morreu. Aqui tinha uns bagulho boas. Eita, anda! Cinco bombas. Nem sei o que é bomba. Pela expiração. Mais 300 lupes. Nossa, olha essa bosta. Nada, a pedaço de coração é importante. Nossa! Não quero ver o D.C.D.W.E. usando a espadinha. Então o joguinho vai ficar perdidão nesse jogo, nessa gameplay. Porque primeiro que... Nessa casinha não era pra eu ter achado dois pedaços de coração e 300 lupes, né? Esse cara me vende um item, outro pedaço de coração, aí aumentou um coração. Obrigada. Agora vamos tentar ir na floresta, lá. Meu, primeiro episódio já tem quatro corações. Primeiro episódio já tem quatro corações. Esse menino é um mestre do Zelda. Eu não tenho espalda, velho. Bata eles com o arbustinho. Ah! Arbustinho na cara. Se bem que ia doer alguém jogar um arbusto na sua cara, assim. Meu Deus, que lugar é esse? Ah, é um lugar estranho. Que lugar é esse, meu Deus? Bruxaria é esse lugar. Eu tô no lugar certo, espero que eu esteja. Ah não, bandido não. Esse jogo tem umas coisas muito... X, né? O que era aquilo? Ah, era nada. Eu vi um negaço ruim. Não era nada. Ah, aqui tem um. Aqui é outro item. 20 lupes. Tem mais um por aqui. Eu tenho primeiro que achar, tipo... Algum item... Que vai me direcionar ao caminho. Aqui ele faz uma piada. Olha a cara dele. Ele fala... Você viu o Andy? Ele tava procurando o medalhão Aether. E não sabe quando ele vai voltar. Porque isso é uma piada com os speedrunners. Que um speedrunner chamado Andy... Ah, meu Deus. Hum, esse item é importante. Que que é o quê? Speedrunner chamado Andy... Esqueceu de passar por essa área. E aí ele... Ferrou a run completamente dele, né? E você conseguiu... Coisa pra nadar. Oba, vou marcando ali do lado. Olha como a gente é interativo, meu. Olha só. Marca na hora ali. Aliás, dá pra marcar já os chefes aqui. Isso daqui é isso. Isso daqui é... Era o azul. E esse é o vermelho, né? Opa, tá certo. O vermelho é esses dois. Olha o meu Deus. Agora é a busca por... Sair pela cidade procurando... Agora é uma boa sorte. Tentando achar algum item que seja... Pelo menos agora o Daniel pode nadar. Que vai começar a minha run. Eu posso ir pras áreas de nadar também, Jó. E aquela espada que você passou? Aquela espada... Não existe. Você... Esquece aquela espada, Júlio. Esquece. É, esquece. É legal. Até no jogo original. Esquece a espada. Bata. Bata o arbusto. Com o arbusto. Então, gente. Se você nunca jogou esse jogo. O quadrinho ali da direita é meio spoiler. Tá bom? Então... É, tem tipo todos os chefes. Tem todos os itens, todos os chefes do jogo. Então, não olha não. Só o Dioguinho que a gente tá forçando a olhar mesmo. Já que o Dioguinho gosta de ficar se spoiler. Lógico, spoiler. Uhum. Ó, tem um garoto aqui. Ele me dá um item, mas eu preciso... Ah, o comentário dele parece que tem uma rostinha dele. Eu preciso ter... Como é que era? Ah, vara de... Não, não é vara. Ah, vara você tem. Eu preciso ter uma... Uma... Um frasco. Aê, vai algo bom. Algo bom. Aê, vai algo de coração. Vamos lá. Vamos lá. Melhor do que dinheiro. Melhor do que dinheiro. O que é esse cara? É, esses caras... Nem importam. Só um desse Dwyer andando por aí. Só um pokémon dele. Ó, e se você bater nessas galinhas na perto de você? Vai. Bate aí. Não. Como ele vai bater nessas galinhas? Ela não tem espada. Joga um arbusto, né? Só tem um. Eu tô esquecendo de algum item nessa hora. O que você tá fazendo com o árvore? É. Parece meio errado aquilo. Não, não é aqui não. Ah, não é NDA. Não é NDA, não. Eu fiquei uns meses aí sem jogar. Eu já esqueci mesmo. Eu joguei um pouquinho desse jogo. Eu acho que eu fui no Dark World. Só que aí eu não consegui porque eu achei meio difícil esse jogo. É que é importante que tem um item que eu talvez precise. Vamos saber. Não, não vou precisar desse item. Porque é só dinheiro. Bom. E você nem consegue perder. É, mas eu já fico sabendo pra ver se eu vou ter que passar depois. Entende? É verdade. Aqui é... Parece um personagem de Dragon Ball. Aqui também eu posso ver pra saber se eu vou ter algo importante. Tchauzinho. Não, também aqui eu não vou precisar fazer esse minigame. Bom. Ainda bem. Eu quero... Fica meio lerdo por enquanto porque eu não tenho as coisas de... Eu quero menos dizer que tem os bônus. Tem que ter a sorte, né, amigo? Aí eu quero ver a sorte. Opa, sorte a Kugiko. Eu já consigo levantar isso. Não. Felizinho. Eu espero que eu não esteja esquecendo de lugar importante. Porque eu ainda não tenho bomba, né? Deus do céu, eu preciso de bomba. Eu acho que eu vou voltar lá pro... Pra arinha que eu não fiz. Que eu decidi fugir. Vamos ver o que o meu tio me espera. Olha esses coleçãozinhos do tio. Eu nunca botei isso. Hã? Ah, e... É bem provável que eu morra bastante. Oba! Depende da minha sorte com os itens. Oba! Pega a bomba dele. Pega a bomba dele. Oba! Gol! Pra tio tio! O tio tio já morreu. Já morreu. É, Joguinho. O tio tio morre. Vixi. Merda. É aqui que tem um item que eu esqueci. Aê! Vai! Vai! Espada! Aeeeee! Bombo é sete. Bombo é sete. Vamos fazer a... Daniel tá ficando com cara de desespero já. Tô chorando já aqui. Tô perguntando o que o RNG decidiu fazer comigo. Se eu morrer tudo bem. Morre não! Morre não! Pode morrer não. Com licença. No quadrinho ali, por que tem 3 tesourinhos, 2 tesourinhos? Onde? No quadrinho ali do lado do chefe. Número de itens que eu posso achar em cada dungeon. Eu acho que... Eu não sei direito, mas eu acho que ele não conta o... Tipo, o bússola aí. Afins. Senão fica um pouquinho maior. Não é útil esse quadrinho. Vamos aqui. A pessoa que pensou nisso foi muito inteligente. Parabéns, pessoa. Agora, agora vai. Tô sentindo. Agora, agora, agora... É uma chave. Porque senão eu ficava preso aqui. A lógica faz umas coisas pra você não ficar preso nos lugares. Ainda bem x-suiz. Eles fizeram tudo bonitinho pra... Não tem nenhum problema com isso. Falou! Falou, meu irmão! Oh, meu irmão! Mata então. Mata. Coração! 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 A gente tá em Hyrule Castle, Dioguinho. Olha só. Lembra desse lugar? Hum, bom. Bom. Como eu saio disso? Como você vai matar ele, Daniel? Eu acho que eu não vou matar ele. Como você vai matar ele? Eu vou resetar. Porque é meio assim. Como a gente vai matar ele, né? Porque teoricamente é pra você matar ele e ele vai soltar uma... Vai abrir a porta, ó. É... Lá não é uma área boa enquanto eu não tiver um item. É verdade. Vamos procurar mais áreas. Explorar! Áreas de começo de jogo. Uma das principais coisas desse jogo original é que você tem que explorar. Aqui tem uma área boa. Mas eu não tenho uma. Os carinha. Os carinha te esperando ali pra te buscar, meu. Esse lá da Bino. Ai, aqui é a queda. Aqui é dos tretos. Esse bicho tá revoltado ali. Ah, não. Caranguejo, não. Caranguejo, não. Não, caranguejo. Esse bicho do acento também não. Agora você pode nadar. É verdade. Eu posso nadar. Boa ideia, boa ideia. Boa ideia. Vou checar uma área depois. Você vai nadar. Caranguejo não. Sem caranguejo. Não, não, não. Não, não. Não, não. Eu não tenho bomba! Tô no caminho da cavalinha. O que vai... Nada. Vamos nadar. Eu precisava ter comprado bomba na verdade Bota essa açouguinha e vamos nadar Olha que dano que ele disse não Morreu E sim o Link não sabe nadar se não tiver essas coisinhas Ninguém ensinou pra ele Já que o Chichu morreu né Ele não ensinou pro Link como nadar Chichu Chichu Se bem que nadar nesse lugar Olha as brisas Aqui tem um item Não o caranguejo não me nota Sai daqui Isso é um Zora Esse bicho aqui soltou fogo Você viu como eles são bonitos aí Nesse jogo Tem dois itens Ae Esse item é bom Esse é o primeiro item que você consegue no jogo A lampadazinha Marca lá Marca lá Marca aqui E aqui Só que o problema é que eu ainda não tenho coisa pra atacar né Esse é coisa de virar É o de É a bengalinha que faz virar as coisas É muito X esse poder Ah tem bomba ali É uma bengalinha que faz as coisas virarem de ponta cabeça O que que é isso? O que é isso? Não sai umas coisas A bengalinha 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 Quantas horas meu Deus Sai daqui desgraça Agora já já eu vou conversar com o cara Que pode ser a melhor oferta do mundo Ou a pior oferta do mundo Porque eu tenho que pagar O que? Eu tenho que pagar 500 doleta pra ele Aí ele vai me dar um item Vamo ver que item ele vai me dar Ah! Deu uma Oba! Deu bombas pro 500 doleta Oba! Ah eu acho que valhou a pena hein Pelo menos agora você pode explodir as coisas É eu já podia Iba! Vamo resetar porque não tem mais nada Vamos entrar nas caverninhas lá É vamo explorar as cavernas então Explora! Por enquanto não da pra fazer a primeira dungeon inteira Explora Será que vai ter Zubat nela? Prova Prova Então os paras Não eu consigo entrar no... Não eu não consigo porque falta... Ou... As luvas Bomba! Abaixa os anabilados O que que vai ser? Nada eu só... Caverna errada Ops 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 Meu status atualmente eu consigo entrar na primeira dungeon Ah Mas eu não consigo fazer ela inteira Eu não consigo entrar nem na segunda nem na terceira dungeon E nem em outras dungeons do Dark Lord Eu amo esse bicho Olha como eu amo esse bicho Olha que bonitinho esse bicho Que que esse bicho é? Olha que bonitinho esse bicho Nossa eu amo esse bicho O que que ele é? Meu eu amo esse bicho Fala que ele é Eu amo esse bicho É uma minhoquinha Você não tá vendo uma minhoquinha? Oh foi bem Mas eu amo esse bicho E aqui tem Olha Vamos lá Vamos lá É a espada É a espada Isso também tem Ah O que que é essa bomba dourada aí? Aumenta a minha capacidade máxima de bomba Você pode ter umas 50 né? Porque a gente não conseguiu esse coisa aí Meu Deus Não vem coisa pra atacar Não vem nada Cadê a espada? Cadê a espada? Cadê a espada? Eu já fiz umas runs que ver espada demorou pra caramba viu Oba Já sinto que é essa aí Mas veio algum outro item pra eu bater Tipo martelo Arco e flecha Martela Martela Arco e flecha se vier com as flechas de prato É GG Ixi Maria Você vence o Ganon Spoiler Flecha de prato fica os chefes com muito falsas Bem que não é spoiler Porque ele já falou que é pra você que já jogou esse jogo Ah eu já morre Menos o Dioguinho O Dioguinho é obrigado a ver mesmo não ter jogo hoje Aqui no jogo original Você pegava a varinha de gelo Vamo ver o que que vai ter aqui Vamo ver o que que vai ter aqui Vamo ver o que que vai ter aqui Ah um coração inteiro Que bagulho Eu não vou morrer tão cedo Ah que bosta A espadinha que é bom pra você ser um hominho Roubar esses caras aí Você acha que eu vou naquela área aqui do castelo com essas bombas ou não? A área que eu fui tinha um inimigo e não podia matar o inimigo Ah pode ser Agora você pode matar Isso se você não morrer Ah tem outro lugarzinho aqui que eu não vou Que tem um item Talvez seja maneiro Talvez não Bora quero um item maneiro Dioguinho mexe as coisas aí Dioguinho Ataquinha Você quer fazer sexo comigo Assim acabou o canal Ai aí 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 Ai 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 Assim o canal foi deletado Ai 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 viu Ai 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 Assim o canal foi deletado Ah, se for só por isso, então já teria se deletado há um milhão de anos, ó. Que lugar é esse? Que lugar estranho, né? Meu Deus, tem seis olhos o coelho. Eu quero item bom! É, a espada, a espada. Eu quero item bom. Eu vou primeiro pegar esse item. É a espada, fica vendo a espada. Dá pra comprar um palitinho, pelo menos. Depois eu vou reentrar, ó. Ixi... Tem isso aqui? Eu sei que ia dar direito. O que que é isso? Porque a gente já jogou, né? É. Bom, a gente encheu o lugar de água, e o que acontece? O que acontece com o lugar cheio de água? Ai meu Deus! Que que é? Aeee! A gente derrubou uma rede ali. A rede de pegar insetos. Normalmente acho que tinha um pedaço de coração. É assim. Vamos pegar uma rede de pegar insetos. Opa! A gente pode pegar uma abelinha agora. Iiii... Se eu já tivesse a espada, né? Ah, a espada, tudo bem. Ai meu Deus! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Ó a indiana! A indiana ali! Aqui tem coisa? Acho que não, né? Acho que é fadinha. É fadinha. É fada, viu? Safadinha. Safada, Dioguinho. Meu Deus! Cadê os itens pra atacar? Tem uma bomba, Dioguinho. Tem uma bomba, Dioguinho. Pfff. Já, já, bom. Olha quanto lugar a gente viajou. Hum, essa placa ali em cima. Quanto lugar a gente viajou em um episódio só. Tem uns bichos mortos aqui no lugar. Tem uns Zorobu. Ishhh... Eshh. Getting rushed... Viuro! lucca Ah out of time! Bateu! Eshhh Coacinho mortowy! Seck o Luke morrer! Agora! Ah... Chega no canse desse Bom... O único que parece esse é o terceiro jogo de Zelda Só Vocês não querem encerrar? Fazer meia hora de episódio hoje Desse primeiro Então esse terceiro jogo de Zelda Ele foi o primeiro jogo de Zelda Tipo mais Vamos dizer elaborado de história Se você comparar Esse Zelda com os outros dois Zeldas anteriores ele é muito Dá pra perceber porque as pessoas gostam Muito desse jogo E qual a importância desse jogo? A importância é que O Ukraine of Time tem milhões de coisas Baseadas nesse jogo Vou passar numa coisa agora A história desse jogo É bem mais elaborada Ah não, é bem mais elaborada Do que os dois anteriores Você sabe qual que é o nome Dessa cidade? Qual a necessidade? Qual a necessidade do joguinho? Chuta que você acerta se você lembra É o Korikó? É isso mesmo É a vila Kokoriko Kakariko Village É a mesma do Ukraine of Time Aquela que você bateu na galinha Sim Que eu falei pra você não bater Você é cruel Você falou que eu botei Você é cruel demais Eu podia ter comprado bomba aqui É Eu esqueci né? É a vida É a vida Aqui tem uma casinha secreta Que não tem item Tem uma casinha que não tem porta Tem uma casa muito engraçada Não tinha porta Acabou Tem alguma outra casa que eu to esquecendo Que tinha um baú secreto aqui Eu sei que tem um barzinho Que é tu tá Esse já pegou O barzinho eu já peguei O barzinho Tem até esse baça Você tem aqui É? Não, não é É Vamos procurar a casa certa Senão eu vou ficar Vai quitar tipo o item nessa casa Aí eu vou ficar milenios ainda Procurando o item Trilênios Aqui é o garoto que eu preciso de um frasco Que eu ainda não tenho O garoto com cobertão que ta dormindo junto com ele Ali é Esse caso Ai meu deus É essa a casa mesmo Tem umas galinhas aqui Bate Você abra lá Você morre Espada, espada, espada É Ai meu deus Tem bombas no seu Difícil Difícil É só uma galinha 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 na parede Acho que da cidade Faltou Só pegar um item Ixi É espada Eu to se jure que é espada Eu não vou precisar de espada Mas vamos ver Se as minhas opções começarem a fechar Eu vou para a primeira dungeon Vamos ver o que vai ter na primeira dungeon Quem sabe O jogo dê uma de bonzinho e E Ótimo Muito bom Acho que o jogo ta gostando Acho que o jogo ta gostando Muito bom O jogo ta assim Ai eu vou ferrar Tem uma coisa do Da sala que a gente tava fechando De sala Que a gente podia Tinha que matar o tiozinho Lá pra passar Ah mas lá é longe Um castelinho Mas eu quero fazer algo mais rápido Então eu vou 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 Ah é verdade Bem lembrado Parabéns E eu? E eu? E eu? E o jogo me fez lembrar Que tem coisa aqui escondida Eu me lembro nem na cafe da manha dele Que não era a ultima coisa da cidade Eita Nossa E você esqueceu tudo isso ai Eu esqueci Imagina que ta a espada aqui Tipo Nesse baú aqui Tem espada Ae Agora vai Agora vai Agora vai Eu acho que eu ferrei o baú né Mas depois eu reentro É isso É isso Já to vendo Também senti Ae Sem os corações Oba Como que eu faço essa coisa? Eu não entro Eu só sei fazer trapaceando Trapaceando não menino Aqui é honestidade Faropom Aqui é esse eu sei Joga Puxa esse ai pra cima Ah É É É Ah Errou eu acho Bom Ele tem que reentrar Ah Entra Fica vindo vai ser 5 rupees E 20 20 rupees Ele tem todo esse trabalho Pra pegar Ae 92 de moedinha Ano que eu nasci Ah é fácil Já errou Ae 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 A bota Dá uma bota pra correr Com a bota eu posso correr Ae A vara de fogo Agora você pode atacar os bichos Ah é Queima 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 Xsus Bota ela Numa Coisinha ali meu E Bota Coisinha de fogo ali em cima Coisinha de fogo Agora só precisa lembrar qual botão que abre o menu O maior inimigo de todos É o botão para abrir o menu Com isso finalmente tem um O problema é que ele gasta magia E você não tem muita magia também né E agora finalmente eu tenho tipo Com esses itens que eu peguei Abriu muita opção para eu ir Ae Você pode pegar Carinha Que carinha Que carinha Com a bota tinha que correr Que carinha Vai na cidade A área não da nada É Tem uma área aqui legal Ah Ah Borra Opa Queima Xsus Queima bruxa Olha só Olha só Será Bom No próximo episódio A gente vai em direção A primeira deles Uuuuuh É vocês Vai nada Quem disse que vai A gente vai vencer o jogo no próximo episódio É Vamo lá Próximo episódio Próximo episódio Penseu Próximo episódio Próximo episódio Tchau Até Falou pessoal Tchau